Começou a Gol Black na Gol Case. Produtos sensacionais, todos em descontos. Copos, garrafas térmicas, malas e necessaire. Link na descrição. Agora, tem outra parada que eu queria te perguntar. Tu para com quantos anos? Eu parei com... 30 anos. 30 anos. Acabaram de fazer 30. E aí eu queria te perguntar como é que foi todo esse processo, porque assim... 30 é bem jovem. A gente chegou a acompanhar na época as matérias e tal, tudo que aconteceu contigo lá no Volta Redonda. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa... Porque a gente não sabe até... Do AVC, né? Isso. Cara, então, foi... Cara... Eu volto... Já era a minha terceira passagem no Volta Redonda essa. Eu estava saindo do Inter de Lages e voltei para o Volta Redonda. Cara, eu estava fazendo a preparação, porque eu tinha voltado um pouquinho acima do peso e tal. Aí eu já estava treinando com bola normal. Nesse dia eu tinha treinado com bola. Aí eu fui fazer umas corridinhas em volta do campo. Aí o treinador, o Felipe Surin, pediu... Pô, ajuda aqui na bola parada. Porque eu sempre fui grandão. Bom técnico também. É, eu sempre fui bom na bola aérea. Aí ele falou, me ajuda aqui na bola parada. Foi bola parada ofensiva, para o time ficar marcando, para eu poder atacar, né? Aí eu me lembro disso até hoje, cara. O Glaubinho bateu o escanteio... Glaube e meia, né? Glaubinho canhoto. Bateu de perna, perna... No caso, batida aberta, né? A batida era essa, né? Batida aberta para a gente correr e atacar a bola. Aí o Glaubinho bateu mais ou menos na marca do pênalti. Eu estava um pouquinho na meia-lua. Eu sempre atacava a bola. Eu nunca esperava ela cair em mim. Onde a bola ia, eu já corria em direção dela. Aí eu subi para cabecear, cara. Aí eu... Mano, eu me lembro até... Eu dei um porradão de cabeça, que a bola chega a tremer uma trave. Só que nisso, o Luan, zagueiro... Até trabalhou no Volta Redondo depois. Ele jogou junto com o Dedé na época. O Luan é meu amigão, cara. Meu brother. Ele não me deu a cotovelo. Ele subiu para se proteger. Eu entrei no cotovelo dele. Aí meu pescoço deu um efeito de chicote, né? Que a vértebra saiu do lugar. E quando ela volta, ela volta cortando a artéria. Na hora, foi só aquela dor. Falei, pô, dor do caraca, meu irmão. Dor no pescoço. Tipo um torcicolo mesmo, sabe? Uma dor muito forte. Eu saí do treino. Saí meio que deu o teto preto, tal. Saí, fui lá, botei um gelo no pescoço. E no final de semana, nesse jogo eu não ia. Aí no outro jogo eu ia para o jogo. Que aí eu lembro que treinando durante a semana, pô, eu sempre fui forte pra caraca, irmão. Gostava do jogo físico, trombada. Cara, eu lembro que eu estava andando e tropeçava. Meio que minha perna... Sabe como parece que sai o chão, mano? Tu dá uma mancada. Caindo, eu estava caindo. Eu fui lá falar com o médico. Falei, pô, doutor. Depois daquele lance lá com o Luan, meu pescoço foi doendo, eu estou meio que desequilibrando. Estou caindo. Não é nada não, não é nada demais não. É porque você está fazendo dieta, é por causa... Você não chegou a fazer exame até esse momento? Até esse momento, zero. Zero. Tanto é que, pô, irmão, o jogador de futebol, velho, hoje talvez menos, né? Com essas concussões de cabeça aí, essas coisas, os caras estão dando mais valor a isso, estão dando mais atenção pra isso. Mas na época o jogador, meu irmão, é a máquina, bate o pé, vamos embora, não foi nada. Eu, beleza, fui treinar no dia seguinte, sentindo, sabe aquele aquecimentozinho da escadinha, de fazer a coordenaçãozinha, minha perna falhando, meio que desequilibrando. Falei, caraca, eu fui lá falar com o parador físico. Aí eu saía de treino, meio que ficava desequilibrado. Aí eu me lembro até hoje do dia que eu desmaiei, que eu fui pro hospital. Foi um treinamento lá em Pinheiral, pode ser. Onde tinha? Onde tinha? Onde tinha? Onde tinha? Onde tinha? É, pode ser, em Pinheiral. Tinha um CT. Teve um coletivo, aí eu treinei a primeira parte do coletivo, de boa. Na segunda parte, deu um teto preto, assim, de escurecer, irmão. Não enxerguei nada. Eu falei assim, caraca, não tô enxergando nada. Aí eu falei com o treinador, ele falou, não, sai lá, já tá no final do treino, beleza. Aí o fisioterapeuta foi me acompanhando, fui pro vestiário, tomei banho. Nesse dia, cara, a dor do pescoço ficou mais forte. Ficou muito mais forte. Eu lembro que teve o almoço lá, que tava na concentração. O almoço não, o jantar, depois do treino. Eu não fui jantar, de tanta dor, mano. Eu falei, cara, vou tomar um remédio pra dor de cabeça, vou dormir. Aí tomei o remédio pra dor de cabeça, dormi, aí acordei varado de fome. Acordei com muita fome. Aí eu falei assim, pô, vou lá no mercadinho, tinha um mercadinho próximo ali do, da, da sede, do Volta Redonda. Aí eu fui caminhando lá, comprei umas barrinhas de proteína, comprei barra de cereal e iogurte. Aí no que eu tô, voltando pro clube, chegando, eu desmaiei. Caiu? Caiu. Na rua, assim. É perto, já, perto ali do clube, já. Aí, irmão, caí, fiquei lá, mano. Como se eu tivesse tendo um ataque epilético. Só que eu tava consciente de tudo. Eu me tremia, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia focar a minha vista. Tipo assim, não tinha um ponto fixo, ficava tudo rodando. Aí eu fiquei um tempinho, deve ter ficado uns 10 segundos desacordado, eu tentei levantar, eu tô totalmente desequilibrado, me tremendo. Aí, beleza, passou, fiquei uns, mano, mais ou menos uns 10 minutos no chão ali, e não tinha ninguém, tava sozinho. Aí fui pro clube, quando chegou no clube, eu falei com o supervisor, que era o Sandro. Eu falei, pô, Sandro, desmaiei ali agora, cara, na rua, e eu tô com muita dor mesmo no pescoço, a dor ficou bem mais acentuada, tá muito mais forte. Aí eu falei, não, vou te levar no hospital. Aí me levou no hospital lá, aí fizemos a tomografia, fizemos os exames, apareceu nada. Aí me deram um tramal pra dor, porque eu tava com muita dor, a dor meio que deu uma aliviada, dor de cabeça, aí voltei pro alojamento, falei, pô, não tem nada. Caraca, mano. Aí o dia seguinte, eu vou lá falar com o Felipe Suriano, ele tava lá no DM, eu fui lá falar com ele, no que eu tava falando com ele, mesma situação, como se fosse um ataque epilético de novo, botaram no carro, me levaram pro hospital. Aí chegou no hospital, o doutor, que era da época, não sei se ele tá lá ainda, me tirou do hospital, pô, bora pra lá, tu não tem nada não, vambora, pô. Amanhã tem jogo que tu vai jogar. Doutor do Volta Redonda. Do Volta Redonda, o médico do Volta Redonda. Tu não tem nada, tu já fez o exame ontem. Aí eu falei, cara, não é possível, irmão, tá acontecendo alguma coisa errada comigo, eu tava desequilibrando, tava com muita dor. E eu mexia a cabeça assim, eu sentia, eu tenho um plano de saúde, eu falei, vou pro Rio, vou fazer um exame lá, vou chegar no hospital Vitória lá, o que seja. Aí, mano, chego na emergência que eu desci, né, pedi pra minha mãe me buscar, aí descemos a serra, cheguei no hospital, mano, já fomos direto pro hospital. Chego no hospital, velho. Sabe a emergência lotada, todo mundo assim na emergência. Aí o médico vai liberando um, vai liberando o outro, vai liberando. Aí eu falei, pô, quer saber? Vou ficar por último, quer ver? Aí foi ficando, aí ficou mais um, aí liberou, aí ficou eu. Aí o maluco falou assim, ó, tu vai ficar na neurointensiva, pra gente poder investigar o que que tu tem. Aí eu falei, mas o que que viram no exame? Você tá com uma bola, muito, uma bola de beisebol, no cerebelo. Eu, caraca, aí eu falei, o que que pode ser isso? Eu falei, não, a gente não sabe o que que é, então a gente vai investigar. Aí eu fico na neurointensiva e faz uma arteriografia, né, que vem pela artéria femoral. Aí quando chega lá, essa bola, que eles falaram, a bola de beisebol, foi quando deu o trauma, que cortou a minha artéria. Pra eu poder entender, né. Ele já viu os desenhos animados, quando aperta a borracha d'água assim, que ela vai enchendo embaixo, essa bola foi o sangue que ficou preso aqui embaixo. Porque se o sangue inchou ali, se espirra, era um AVC hemorragio, que eu ficaria todo empenado. Aí o médico falou assim, cara, desse jeito, desse jeito, ele falou assim, irmão, ele falou desse jeito pra mim, tu teve muita sorte. Aí eu falei, sorte não, tem um Jesus na minha vida, tem um Deus, cara, que pô, do jeito que ele tá falando ali, se eu tenho AVC hemorragio, tu ia ter sequela. São sequelas irreversíveis, que não voltam mais atrás. A sequela, quando tu tem um AVC hemorragio, é irreversível. E eu tive assim... Ficou preso o sangue... O sangue ficou preso aqui e não espirrou, porque se espirra, eu estaria, talvez na cadeira de roda, talvez cego, com a mão presa pra cima. Saiba lá o que... Saiba lá como eu ficaria. Foi dessa maneira. Eu fiquei assim, cara, falei isso pro médico, foi Deus. E aí, quando fez a arteriografia, ele puxou aquele sangue todo que tava lá e botou um estente. Aí o estente, fiquei um mês, mais ou menos, tive outro AVC, mano. O estente amassou. Porque como ele falou assim, Fernando, o pescoço é uma zona muito móvel, cara. Tu gira o pescoço pra lá, pra cá, tu dobra. Então, é normal amassar. Aí ele falou, tu quer botar outro estente? Ele falou assim, a solução que eu te dou, que é muito melhor do que botar outro estente, é fazer essa artéria vertebral, no caso foi a vertebral direita, ela parar de funcionar, porque o corpo é inteligente, o lado esquerdo vai fazer... Vai equilibrar. Vai equilibrar. Pô, tanto é que eu depois, passou um tempo, que eu fui fazer o exame e fiz até um outro agora, há pouco tempo. A minha vertebral esquerda, ela triplicou de tamanho. Ela faz a função das duas. Caraca, mano. O médico me proibiu de jogar, mas na época eu fiquei assim, fiquei grato, na verdade. Não fiquei nem triste, não, cara. Fiquei grato, porque eu fiquei assim, cara... Podia ter morrido. Podia ter morrido, pô. Minha filha tá novinha aí, depois eu me formei em educação física, pô, tô trabalhando, então, cara... Mano, assim, se você não tomar a seleção de hospital, você ia pro jogo. Pô, eu ia morrer, mano. Eu tive, assim, antes de ter o AVC... Imagina, cabeçando bola, disputando... Tá maluco. E a pressão no momento do jogo sobe muito, irmão. Tu imagina minha pressão subindo com a artéria cortada, de repente... Vai que esse sangue espirra pra cima. Vai que esse sangue... Podia ter um AVC no campo. Podia ter um AVC dentro de campo, podia até morrer, cara. Até ser atendido, entendeu? Então, cara, eu sou muito grato, assim, a Deus. Hoje em dia... Hoje não, né? Eu sempre fui grato a Deus. Então, hoje eu agradeço mil ver todo dia quando eu acordo de manhã. Deus, muito obrigado por ter a oportunidade de estar bem, com saúde, não estar... com nenhuma sequela, não ficar cego. Eu tive... Eu tive cegueira transitória, assim, tipo, eu fiquei, meu irmão, um minuto e pouco sem enxergar, mano. Não enxergava nada na minha frente. Sabe? Quando eu lembro quando eu tive... Vai ser um desespero, né, mano? Acho que foi logo antes um pouquinho daquela foto do cabelão. Eu lembro que eu pegava alguma coisa tipo pontiaguda, palito, e ficava assim, minha boca mole, mano. Minha boca estava tortinha. É mesmo? Aí fiquei quatro meses assim com a boca torta, a mão meio presa. Eu fazia as coisas meio que a mão esquerda, né, assim, cara dormente, mão meio... Caí as coisas na minha mão. E foi transitório. Quatro meses depois voltei ao normal. Hoje você consegue fazer... Quase tudo. Quase tudo. Só não posso ter... Jogar nenhum tipo de esporte que tenha contato, né, que tenha impacto, um impacto grande, por exemplo, luta, Na hora ele falou, sua carreira... Carreira de futebol esquece. Ele falou pra mim, esquece futebol. Pô, hoje em dia, eu jogo futebol, eu faço musculação. Hoje eu vou te falar que fisicamente eu tô melhor de quando eu jogava. É mesmo? Pô, tô me cuidando muito mais, pô. Hoje em dia, minha vida é trabalho, casa, igreja. Tô bem... Pô, antigamente, pô, ia pra noite, perdi a noite de sono, bebia. E como é que ficou depois esse contato com o pessoal do Voto Redondo? Entrou na... Cara, eu entrei na justiça mais em função de eles terem falado uma parada que me deixou muito chateado, cara. Falou assim, ah, veio pra cá pra encerrar a carreira. Já tava com problema. Pô, isso aí me deixou revoltado, irmão. Se tivesse que encerrar a carreira, eu encerraria no Flamengo, com todo o respeito ao Volta Redondo, irmão. Encerraria a carreira no São Paulo, no Flamengo. Pô, vou pra... E sendo que era minha terceira passagem pelo clube, pô. É, a gente tinha... Consideração nenhuma que os caras tiveram, pô. E assim, na época os caras me deram uma justa causa. Eu tava com atestado de 30 e poucos, 40 dias que o médico me deu. Foi AVC, né? Me deram justa causa, irmão. Entendeu? Então, assim, eu fiquei... Eu entrei mais na justiça mais em função da minha honra dos caras quererem, pô, me... denigrir minha imagem como atleta, uma carreira que eu tive, né? Mais por isso do que até por... Pô, AVC é fatalidade, irmão. Acontece. Eu tô ali, tá sujeito a acontecer isso. Caraca, mano. Mas você olha pra trás com gratidão, assim. Gratidão total, irmão, pô. Pô, uma carreira, assim... Lógico, meu irmão, pô, Carlos Alberto, jogou no Porto, Champions League. Não teve influência nenhuma na minha carreira, irmão. Tanto é que teria se eu fosse pro Porto junto com ele. É. Eu fiz a minha carreira sozinho, sem empresário, sem ninguém. Cara, eu sou muito grato, irmão. Me fala aí um jogador hoje que esteja jogando na Série B que não tem empresário. É isso aí. Bom, eu tava jogando no Flamengo sem empresário, irmão. Tem noção disso? Pô, eu olho pra trás com muita gratidão e orgulho da minha carreira. Absoluto. Mas, pô, graças a Deus eu fui jogador, irmão. Só o fato de um cara... Pô, vou te falar legal. Uma vez eu ouvi uma... Uma parada que o FuiCli escreveu. Tipo, pô, jogador que chegou até o sub-13, chegou até o sub-14, jogador que vira profissional. Irmão, tipo assim, valorizando cada etapa, irmão. Que não é fácil não, cara. Não é fácil nem um pouco fácil, irmão. O maluco virar profissional, jogar em time grande, pô. Percentual é desse tamanho, né? Percentual. Por mais que alguns torcedores devem ter me xingado pra caramba, mas, pô, irmão, consegui realizar um sonho, eu joguei no Flamengo, irmão. E o cara que o torcedor fala assim, pô, esse fulano é cabeça de barra. Não, pode ser que não tá pelado, irmão. Entendeu? Põe lá pra tu ver. O maluco, pô, o fato de o cara ter chegado lá, irmão, o cara tem... Muito mérito. Tem muito mérito ter chegado ali, irmão. E ainda mais de sair de onde saiu, como foi a sua história. A grande maioria, né, e tal. É, a grande maioria dos jogadores de futebol, né, cara? Grande maioria, vou te falar, pô, 98% dos jogadores de futebol vem de uma situação bem humilde. Muitas vezes falta até comida, sabe? Mora perto de tráfego, lugar de boca de fumo, então... Pô, da onde eu saí, até onde eu cheguei, pô, só tenho a agradecer a Deus mesmo. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.